Música Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00 Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Só que para continuar a nossa série de Destiny e vamos lá para a próxima missão aqui do planeta Vênus Que é exatamente esse daqui, sofrimento invernal, ainda na depressão de estar no planeta Vênus Vamos lá selecionar, mudar aqui a dificuldade, já temos agora o 28, impossível Tá louco, vamos aqui no 16 mesmo Ou vamos no 20, vamos colocar no 20 para ter um pouquinho mais dificuldade e vamos lá Esses decaídos que enfrentamos no arquivo pertencem à Casa do Inverno O seu Kel, Draxis, foi caçado por guardiões por anos Se estes relatos estiverem corretos, ele os comanda a partir de uma rede de cavernas no Cineral Se quisermos manter os segredos da Academia Seguros, temos que invadir o seu covil e acabar com ele Estou pronto, se você estiver Beleza, vamos lá então, nova missão, sofrimento invernal Beleza, vamos ver aqui, entre no covil da Casa do Inverno no Cineral para encontrar o Kel, Darxis Pegar nosso pardalzinho e vamos lá Eu acho que essa é a última missão aqui do planeta Vênus Depois vamos para Marte E Marte é o último planeta do Destiny Por enquanto, né Não sei se com alguma DLC vai sair, vão liberar outros planetas Mas aqui no jogo, o principal na história é o último, tá Vou passar batido por esses caras Não, não é nem para cá que eu preciso ir, ó Exatamente ali onde está Onde tem dois milhões de caras Como aqui dentro não é a missão ainda, né Então, os carinhas estão nível normal ainda, nível 11 Quando der o reaparecimento restrito, eles mudam para nível 20 Que é o nível de dificuldade que colocamos, tá Temos que ir lá em cima Vamos lá E por que não é nível 20 aqui? Porque tem outros players também jogando Então, não seria justo com eles, né Se eu quero jogar nível difícil, o problema é meu, certo Capitãozinho é sempre embaçado Mesmo eu com nível alto, ele sempre é bem embaçadinho Beleza Esse deve ser o caminho para o covil Vamos lá, mano Entrar aqui no covil Comer os caras aqui Ó, tá tudo muito tranquilo por enquanto Isso não é bom, nunca é bom isso Milhares de decaídos Tá pensando em centenas, não milhares Toma a galera, ó Agora sim, eles são nível 20 aqui dentro Tentar dar dano crítico Que mata eles mais rápido Nem chegou a dar reaparecimento restrito Mas eles já estão nível 20 Pois aqui já faz parte mesmo da missão Até centenela, nível 20 Beleza, ó Dropou a paradinha azul Uma arma Parece uma sniper Toma cuidado aqui, mano Vamos no dano Ai, granada Continuando o dano crítico Caraca, tem muito bicho Sentinela Ai, caraca Tomei um dano muito forte agora Não tem problema morrer agora Pois não deu reaparecimento restrito ainda É aquele sniper ali, ó Boa Tem mais, ó Tão tudo aqui em cima Peguei isso aqui na mão Nossa, uma galera, véi A guarda do Kel está aqui Não vamos passar a menos que os derrotemos É, esses bichos são chatos, véi Esses guardas de Kel aí Ai, eu vou morrer, mano Ai, caraca Corri, corri, corri Corri, uma galinha Beleza Botar a casa em ordem Boa Tem só mais um aqui Tanto crítico até que vai rapidinho, né Tá, tem um aqui embaixo Cadê ele? Tem dois ali embaixo Tem um aqui Beleza Tem só mais dois ou um aqui embaixo Cadê? Ah, eles deram uma volta ali, ó Eles vão subir aqui Eles não, né Ele Bom, agora eu acho que já era Bom, não tá mostrando Temos que ir Ah, é para cá Vamos ver aqui Procure por Daxes O Kel da casa do inverno Nas cavernas Tem bicho aqui, hein Cadê? Tem um ali, ó Bom, vamos passar por aqui Aproveitar e ver se tem algum baú Para cá Não tem nada Ó Tem uma passagem aqui Será que eu vou voltar Se eu vier para cá? Ó Deu um reaparecimento restrito Estamos no local certo, então Vamos lá Vamos lá que agora o bicho pega, velho Nossa, uma nave Nunca vi um desses na superfície O Kel deve estar lá dentro Nossa, uma super nave, velho Vamos lá Não vai ser fácil, não Invada o Cat Cat é essa nave Gigante Ó, tem uns bicho aqui, ó Beleza Vou guardar minha granada Porque eu acho que eu vou precisar dela Tem um olho ali, ó Tem uns bicho aqui Minha mira melhorou bastante Porque eu coloquei um Atachment nela Vamos descer aqui, vida louca Cadê aquele olho? Eu queria destruir aquele olho antes Resistente o bicho, hein, mano Nem vou usar minha bazuca Boa Usar essa arma um pouco Errei Rua dessa arma que ela precisa carregar, né Mas ela é muito forte É mais de 200 de dano, eu acho Tá, pra cá não tem mais nada Se tem algum baú por aqui Não sei que tem um baú ali na nave Vou mostrar pra vocês Não tem nego aqui, hein Cadê? Tem ali, ó Vamos trocar de arma Granada Beleza Tem mais um aqui Bora Tem um capitão ali, ó Capitão já é difícil Nível 20 ainda Até que não foi, não Vem que a minha granada Deu uma bela de uma ajuda Vamos lá Não podemos morrer, hein Reaparecimento restrito Se morrermos Vamos voltar Dez lá de cima Vamos lá Na calma Caraca Aguenta a tira, hein, mano Às vezes eu erro Porque eu tô tentando Dar dano crítico Que é headshot Então Eu boto a mira Muito lá em cima Também um dano Muito grande agora Pô, acabaram os caras Aqui pelo menos, eu acho Vai ter nego lá dentro Agora Ah, não Ah, eu não acredito Que eu caí, velho Eu não acredito Que eu caí, mano Beleza Vamos lá de novo, então Vocês podem ver Eu voltamos aqui Desde o começo E agora eu vou Vida louca, mano Eu não vou mais ter Aquela calma Que eu tive na primeira vez, não Vamos lá que eu vou Ruxando agora Igual um louco, velho Bem provável Que eu morra novamente Agora Ah, mas que vacilo, né, mano Eu ter caído ali, velho Bem no finalzinho Vá, vamos lá Igual um louco agora De uma granada Cadê, cadê Cadê o olho? Sentinela 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 Para quieto Sentinela Beleza Vou tomar cuidado Com essas granadas Elas são bem fortes Dá uma volta Por aqui Beleza Foge não, mano Acabou até minha munição Agora, velho Tocar de arma Até eu conseguir munição Para outra Vai ter nego aqui Não vai não Não Pelo menos tem munição Boa Com essa arma Com essa arma Olha o capitão Ali Nossa Um tiro Com essa arma Já matou o capitão Forte, hein, velho Uma galera Que está achando Esse jogo Injoativo Eu acho ele Injoativo Mas acho que isso Não tira A beleza Do jogo Eu achei um jogo Muito da hora Muito viciante Sei que eu já joguei ele mais Agora não estou jogando Tanto mais Estou quase morrendo Aqui Tocar de arma Beleza Caraca Caraca É muito caro Bom, beleza Matamos todo mundo Só tem esse nego Aqui Boa Foi aqui Exatamente aqui Que eu caí Vacilo demais Tá, eu vou mostrar Para vocês Onde tem um baú Eu já peguei, tá Mas é exatamente Aqui, ó Aqui vai ter um baú Então eu não lembro O que que é Quase eu caio de novo Beleza Ó Foi todo mundo Quase Tem um sniper Ali em cima, mano Um tiro dele Pode ser fatal Para acertar ele Daqui, velho É embaçado Tentar chegar mais perto Dele Já vi você Aqui embaixo Beleza Vamos lá Tem mais um sniper Ali, ó Para quieto Para quieto Esse daqui não morreu Morreu Nossa Quanta gente Quase eu morro Com o meu especial Que bateu no cara Ali Capitão Caraca Capitão Tu é forte Hein, meu filho Esconde não, mano Vou trocar uma ideia Aqui, porra Aí Errei, mano Aê Calma Nossa O cara Em cima De mim Aqui Vamos achar um cover Aqui Beleza Nem precisei Me esconder Matar esses bichos Antes Boa Soltou o capitão Agora Boa Já era Tem só mais um negro Aqui Beleza Estamos dentro da nave Matamos Todos os caras A música parou Vamos ver Para cá Calmaria Essa calmaria Vamos lá, mano Encontrar esse cara aí Tal de Draxis Nave infernal Invernal Na verdade Beleza Tranquilo Tem mais negro Aqui, ó Nossa Tem muita gente Aqui agora Bom Já era Sem munição, hein Tem oito balas Aí, peguei Tem negro Aqui em cima O radar Já está me falando Isso Beleza Dano crítico E para acertar a cabeça dele Não acertei, né Vamos ver Ah Vai ser tanta gente Aqui Vai saber, né Esses bichos Brotam, mano Tomar muito cuidado Para não morrer Se morrer Voltamos Tudo Eu acho, né Que voltamos tudo Um olho Beleza Beleza O olho Já era Pensei que era um capitão Ali, mas não São dois vândalos Quem que está me atirando Aqui Eu acho que não tem Nenhum capitão Aqui, não Esses guardas Também, véi São bem resistentes Dê, mano Beleza Tem mais um negro Aqui atrás Um rebaixado Já era Pô, não está Tão complicado Estamos no nível 20 Difícil Mas não está Tão complicado Não O que mais complicou Por enquanto Foi aquele buraco Quando nós caímos Aqui não dá para ir Aqui também não Sinto falta Às vezes Uma luz Sem ser automática Sem ser aqui Ó Aquele bicho ali, hein Não dá Tiro de bazuca Nele, véi Toma essa Morreu Bom, vou usar Toda minha bazuca Nesse cara aqui Se escondeu Agora Covarde Pô, vou ficar aqui, véi Acabou a munição De novo Olha a cara aí Cadê o cara, mano? Lá está o que? Lá está vindo ele Mas ele fugiu, véi Aqui, ó Tá Ai, sentinela Não Toma essa Morreu, será? Não, acho que não Ai, caraca Olha eu morrendo aqui Para esse cara, mano Morreu, beleza Os bichos morreram juntos Ou não? Não Ah, beleza Deu a missão concluída Geralmente quando a gente mata o chefão Os bichos morrem juntos Beleza, conseguimos matar esse cara Não foi tão difícil Porque eu descarreguei minha bazuca nele Acho que eles foram Quatro ou cinco tiros de bazuca Mais o meu poder Então o bicho não era fraco não, véi Beleza, tá aí o progresso Não conseguimos liberar nenhum attachments Ou aprimoramento Fizemos aí bastante baixas Nenhuma recompensa Não, nenhuma recompensa Como sempre O jogo parou de me dar recompensas Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Dê um like É um favorito no vídeo Se você gostou Para ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais